Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para fazer a análise do açaí. Deveria ter feito essa análise há bastante tempo já, mas começaram a encavalar várias análises. A gente teve uma análise mais antiga deles no segundo trimestre de 2021. Operação de atacarejo, saído do GPA, do Grupo Pão de Açúcar, recentemente também com a saída da participação do Cassinô, como a gente pode ver na tela, a venda da participação de 10,4% que o Cassinô tinha na operação em novembro, o Cassinô, o controlador do Grupo Pão de Açúcar, a gente teve a apresentação mais aprofundada da empresa na análise anterior, que foi a primeira análise da empresa no canal. Então, tende a ser mais aprofundada com questões mais estruturais. Então, vale a pena ver, está aqui embaixo na descrição, só clicar ali em mostrar mais que ali aparece o linkzinho para o vídeo. A última análise foi no segundo trimestre de 2021. Está aqui um acompanhamento do andamento da operação, apesar do colocado na época, que estava alinhada, a operação estava alinhada para fazer uma redução da alavancagem, a operação acabou fazendo um movimento forte de expansão com a compra das lojas do Extra, se aproveitando de um momento positivo para fazer esse tipo de operação. Então, eles compraram o Extra, que é o hipermercado do Pão de Açúcar, para justamente transformar em mais açaí. Alguns números da expansão na tela, eu vejo esse movimento como positivo, mesmo com o aumento da alavancagem, que foi um delta agressivo, a gente vai ver mais para frente. E, consequentemente, das despesas financeiras, que acaba reduzindo o lucro em uma quantidade considerável ali. Uma vez que o quê? A consolidação da posição da empresa no setor é algo bem positivo. As lojas convertidas já demonstram forte performance comparativamente, em especial pela localização privilegiada dos hipermercados anteriores. E a capacidade de geração de caixa da operação me deixa tranquilo com a solvência, outro ponto de caixa operacional, é outro ponto que a gente vai ver mais para frente. O Guidance dá continuidade, dá expansão na tela para o pause, só para quem estiver curioso. Então, devemos atingir, se não me engano, 300 lojas no final do ano que vem. Isso dito, a gente passa um do Diligence, que mostra uma receita líquida crescendo 29,2%, praticamente 30%, versus o mesmo período do ano passado. O Like for Like, que nada mais é do que vendas nas mesmas lojas, o crescimento das vendas nas mesmas lojas, em 9%, a gente vê logo na sequência abertura do que vem de crescimento de expansão e do que vem de crescimento de vendas nas mesmas lojas. Então, está aí na tela para o pause, está a operação com expansão agressiva, mas ainda assim robusto, like for like de crescimento ali. Margem bruta, mostrando forte capacidade de repasse do preço, e aí mais detalhes de ganho de market share na lateral, justamente para quem quiser explorar um pouco mais. O EBITDA ajustado, com crescimento de 26%, considerando os números com exclusão de despesa pré-operacional, com a conversão das lojas do extra. Então, assim, procurando entender aqui o que a operação roda especificamente, não aquele operacional um pouco mais dilapidado momentaneamente por causa do custo de conversão de loja e contratação e por aí vai. Então, esses pontuais não recorrentes descontados nessa comparação, a margem vai a 7,7%, uma leve queda versus 7,9% no mesmo período do ano passado, nada que preocupe. O SG&A, despesas com vendas gerais e administrativas, com forte controle como proporção da receita líquida, vai de 9% a 8,8%, que é bem positivo, a operação mostrando disciplina com gastos. O resultado financeiro vem pressionado, como dito. A gente vê um crescimento bem agressivo, devido justamente ao aumento do custo de carregamento da dívida, com aumento de juros, e forte aumento da dívida com o plano de expansão, como a gente pode ver do lado, que acaba atingindo 2,68 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Lembrando apenas, no trimestre anterior, a gente estava em 2,7%, então tem um delta redução aí, não é uma expansão contínua, crescente. E quanto mais lojas entrarem em funcionamento desse novo projeto, a gente tem maior aumento do EBITDA e, por conseguinte, a gente deve ter aí uma manutenção barra começo de redução da alavancagem. Isso tudo dentro do esperado da operação, pelo que eles comentaram na teleconferência. A geração de caixa operacional em 3,2 bi garante justamente a continuidade do processo e a solvência da operação no médio e longo prazo. Essa é uma parte que é bem positiva de ver na operação, justamente a garantia de capacidade de geração de fluxo de caixa para cumprimento tanto dos investimentos quanto cumprimento de responsabilidades financeiras, compromissos financeiros. E ainda assim a operação ainda consegue gerar um lucro líquido de R$ 281 milhões. Eu escolho R$ 281 milhões por conservadorismo, dado que o resultado líquido deveria justamente englobar tanto pré-operacional quanto escolha de investimento, quanto custo financeiro e por aí vai. Finalizando, a operação continua bem alinhada. A expansão chama atenção positivamente. O modelo de negócio de atacaria já é muito positivo, especialmente em cenário de maior estresse socioeconômico, que a gente deve ter por algum tempo ainda, especialmente com aumento de inadimplência, juros ainda em níveis muito altos. Olhando a precificação, a gente vê muito da parte positiva refletida. A gente tem o gráfico na tela desde a última análise e o que a gente vê é que a performance do ativo é muito diferente de grande parte dos ativos que a gente vê, não só no portfólio, mas em geral, que mesmo tendo operações positivas, acabam sofrendo agressivamente no preço. O que me faz justamente ter preferência por ativos mais descontados que também estão alinhados no operacional financeiro, opções que não faltam no portfólio, como a gente comenta no Movimentos da Semana, direto praticamente toda semana. Eventualmente, a gente deve reavaliar aqui o ativo, como a gente fez agora, mas no momento não chama atenção basicamente por curso de oportunidade. Cada real alocado aqui é um real não alocado em outros ativos que estão super bem, mas que tem ali um desconto no preço agressivamente maior. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo. E até amanhã, de manhã, agora sim, com abertura de mercado todo dia de manhã. Agora sim, agora tem todo dia de manhã. Valeu, galera. Beijão!